E aí família, isso é o MCDD Tô aqui pra agradecer o carinho e o amor E essa produtora teve comigo, chamada de EIT, que abriu as portas aí pra mim Com muito amor, com muito carinho, me recebendo muito bem E ela me fez conhecer vários moleques zika, vários moleques bons Deu uma oportunidade na vida de me dar novas amizades, tá ligado? Conhecer vários moleques da hora, todos os MCs aí que eu conheci E tenho amizade até hoje, que vão ser meus amigos pra vida toda, tá ligado? Queria agradecer também ao Rodrigo GR6 Um cara que, mano, sem palavras, me recebeu muito bem Juninho Love, toda a equipe aí, Vitão Todos aqueles que fizeram, por isso aconteceu o meu trabalho, tá ligado? Hoje eu me encontro, né mano, numa outra produtora nova agora Vida nova, recomeçando tudo de novo Agradecer a todos os meus fãs que sempre me apoiou, que sempre esteve comigo Graças a Deus, né mano, sempre tive amizade com todo mundo Eu nunca briguei com ninguém, graças a Deus, porque eu sou um menino bom, tá ligado? Obrigado aí, Rodrigo, valeu a todos Um beijo no coração, boa sorte pra todos os MCs aí Que são meus amigos, tá ligado? E sempre serão Obrigado a todos, um beijo no coração E muito respeito a vocês, a esse time de Monstrão Um beijo, amo vocês Agora MCDD é da equipe Condizila Tamo junto a todos Vida nova, vamos que vamos Vamos que vamos, fé em Deus